Olá pessoal, estou mostrando para vocês aqui essa moldura 2DIN para o Gol Geração 5 a partir de 2009 em diante, certo? Essa aqui é uma moldura que foi comprada no Mercado Livre, era na cor cinza, uma moldura muito bonita, tem várias opções de cores, vai da cor que você preferir, certo? E essa moldura 2DIN serve em qualquer carro da Volkswagen, certo? Desde que o painel seja compatível, no caso o Gol Geração 5 2009, 2011 aproximadamente, ele é um jeito do painel, tem um modelo que muda o formato do painel, então você, buscando essa especificação, todos aqui vai servir praticamente quase todos os modelos de carro com esse tipo de painel, correto? Você vai vir aqui a moldura, ó, uma pintura assim, muito bem acabada, tá vendo? Muito bonita mesmo, a qualidade aparentemente é muito boa, tem aqui até a marca da peça, deixa eu ligar o flash aqui, ver se consigo mostrar para vocês, ó, auto-plaste, vou mostrar aqui, deixa eu ver. Marca, vou dar aí para vocês que está um pouquinho difícil de focar, é da marca Auto-plaste, indústria e comércio de auto-peças limitada. Então aparentemente é uma marca boa, veio até com o logo da empresa, certo? E aqui é uma moldura que é fabricada no Brasil, não é importada. E aqui tem o kit, né, que acompanha, né? Temos aqui o... A peça aqui de acabamento, certo? As pecinhas aqui de acabamento. E aqui tem a... As peças aqui de suporte de fixação, essas daqui, por exemplo, elas são plásticas, né? Tem algum modelo que são de ferro, essa aqui em específico é só um... Plástica, né, da marca, né, auto-plástica, já dá para ver melhor, ó. Certo? A gente vai estar instalando aqui uma central multimídia aqui, no Google G5, como disse. Vai estar sendo instalada aqui essa central multimídia aqui, ó, da Android Evolve. 7 polegadas da Multilaser, um ano de garantia. Aquela capacitiva. Você pode ter 5, 7 dedos simultâneos, não estou aqui na tela. Uma central multimídia muito bonita, por sinal. Botões físicos. E é isso aí, pessoal. Vai estar indo na central multimídia aqui, como disse. Aqui, no caso, você vai estar instalando a que você achar melhor, certo? E também aqui, como ela tem entrada para a câmera de ré, a gente vai estar instalando também uma... Câmera de ré da marca R8. JR8 Imports. Também, esses vídeos aqui, desses dois produtos, também vai estar no canal, da central multimídia inbox dela, também da câmera. E também vai estar postando aqui os vídeos dela funcionando, todas as funções. Central multimídia, Android 9.0, faz tudo o que o celular faz. Menos a chamada de vídeo via WhatsApp, porque ela não tem câmera frontal. Tirando esse detalhe, ela faz tudo o que o celular faz, certo? E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Beleza? Espero que essas informações sejam úteis para vocês aí. E aí, é uma dica aí para você estar colocando uma central multimídia no carro aí, completo. Beleza? Praticamente, esse kit aqui serve em todos os carros. Só vai estar mudando a sua moldura mesmo, em específico, do seu carro. E voltando um pouquinho da central multimídia, essa em específico, ela é compatível com todos os modelos de carro que tem o volante com multimídia. Você só vai estar trocando o chicote em específico para o modelo do carro. Automaticamente, nas configurações, você escolhe o modelo do carro e ela reconhece-se normalmente. Beleza? É isso aí, pessoal. Um abraço, hein?